Só pra quem gosta de Instagram modificado e melhor, ainda gosta de Instagram colorido Simbora pro vídeo de hoje E aí gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Sabrina Rezende, o vídeo de hoje é vídeo de atualização do Instaero Vogo o Instagram colorido Então já fala até ali pra baixo, deixa aquele like do dia Pra que eu venha sempre trazer essas atualizações pra vocês aqui no canal Se inscreve se você ainda não for inscrito, estamos rumo aos 250k da manhã de coxa E aqui no canal tem vídeo toda terça, quinta e sexta, às 6h30, meio que 7h da noite Então se o YouTube não te avisar, vem aqui no canal que vai ter vídeo novo Combinado? Se você ainda não acompanhou aqui no canal tem vários vídeos sobre InstaMods E um dos InstaMods que eu falo, que eu dou a dica pra vocês é o Instaero Porque ele tem cores, tem várias cores, então assim, é muito top que você consegue deixar o seu Instagram Além de muito mais otimizado, né, pra você que usa Android Você consegue também deixar colorido, tá? Lembrando que é um tipo de Instagram que só funciona para Android, sistema Android E que ele funciona de forma mais otimizada Fazendo assim os seus Reels, IGTV, foto, vídeos, stories Serem postados com mais qualidade Já que no próprio Android, né, isso cai drasticamente Então é onde entra o InstaMod pra ter a sua qualidade um pouco mais estabilizada, digamos assim Então é confiável, eu uso Fique tranquilos porque a Sabrina usa o que ela realmente indica Ó, abri aqui o site Uma coisa legal é que agora o site tá em português Então vocês conseguem ver exatamente o que tem de novidade Aqui no Instaero, né, o Aeroista Então ele te fala as novidades, as coisas que são possíveis de fazer nessa nova atualização Mas eu vou mostrar pra vocês, então não tem porquê vocês ficarem presos a isso, tá? Como eu falei, eu uso, vou mostrar só pra vocês aqui, ó Que eu tenho ele aqui no meu celular, sim É esse aqui, se eu não me engano Tudo coloridinho, certinho E a versão que eu tô usando 15.1 E essa versão que a gente vai baixar é a 16.2 Ou seja, já está um pouquinho, bastante na frente, tá? E como todo InstaMod, você vai escolher qual tipo você quer, né? Vamos lá No primeiro, você baixa o Instaero original Ou seja, você pra usar somente um Instagram no seu celular Você precisa desinstalar o seu aplicativo original do Instagram E baixar somente esse aqui, que é o Instaero, tá? Ah não, Sabrina, eu quero usar os dois Instagrams ao mesmo tempo O Instaero e o Instagram oficial Pra isso, você baixa o pacote 2, ok? Que é esse aqui Que você não precisa tirar, não precisa desinstalar o aplicativo original do seu Instagram E aí você baixa esse e usa os dois ao mesmo tempo Porém, se você não quer ficar usando dois Instagrams Não quer ter dois Instagrams no seu celular Somente um, porque não tem muita memória e tudo mais Baixa o pacote 1, tá? Porém, eu vou baixar o pacote 2 Porque vocês podem ver que eu tenho um Instagram aqui Tem um Instaander Cadê? Tem um Instaero Tem o Instaero Tem o Insta... Como é que é? O Instapro, se não me engano, também Então, tem vários Instagrams InstaMod no meu celular Por isso, eu vou baixar também o pacote 2 E aí a gente vai escolher as cores, tá? Temos aqui a cor escura, né? Temos a cor amarelo, que seria o ouro Vermelho Extra Dark Ou seja, que essa pega tipo de cinza com preto Tem a vibe azul Tem a laranja Tem a verde Tem essa amarelinha um pouquinho mais clara Tem o roxo, que é o que eu tava usando, né? Tem o rosa E eu acho que dessa vez Eu vou baixar o rosa, tá? Normalmente eu sempre baixo o coxo, mas eu vou baixar o rosa dessa vez E vou clicar aqui, ó Pra fazer o download através do Mediafire Aguardar aqui, ó Diminuir o tempo E vou ser redirecionada para o download Vou vir aqui e vou baixar Ele vai começar a ser Vai começar a ser feito o download Porém, antes disso Ele sempre tem esse recado, tá, gente? Sempre, sempre, sempre Aparece isso Porque é um aplicativo que você não tá baixando Pela Play Store Então o aplicativo Então o celular Ele te pede a confirmação, tá? Então ele diz que pode danificar o seu celular E tudo mais Porém, não vai danificar Porque eu tenho antivírus e tudo mais Não tem vírus É mais porque você não tá baixando da Play Store Então o celular entende que não é confiável, ok? Mas podem acreditar que é confiável Não tem problema nenhum Então eu escolhi aqui, ó Pra instalar E vou clicar aqui em instalar assim mesmo Dessa vez eu tô instalando uma atualização em cima da antiga, tá? Então como eu falei pra vocês Às vezes pode dar problema Às vezes não dá problema Vocês têm que fazer o teste Mas se der algum bug Desinstala a versão anterior E baixa a nova Porém eu tô fazendo Em cima da 15 Eu tô botando a 16 Acredito que não vai dar nenhum bug Mas Fica aí essa observação Enfim, instalou Agora eu vou colocar aqui para abrir Pronto Abriu E estamos na versão rosa Vamos conferir aqui, ó Vou em configurações Configurações do InstaAir Vou vir aqui, ó E temos a versão 16.2 Na versão clone instalada normalmente, tá? Vamos lá Aqui eu não entrei Novamente no Instagram Mas se você for baixar pela primeira vez Ou desinstalou E quer baixar de novo Você vai ter que fazer o login Sendo assim, eu indico que vocês venham aqui em configurações Ó, do próprio Instagram Venham aqui em configurações Vai vir aqui em segurança Vai vir nessa opção de autenticação de dois fatores E você vai criar a sua autentificação de dois fatores, tá? Por quê? É muito importante você fazer isso Porque você pode estar logando em vários tipos de Instagram diferentes Então é bom que você tenha essa autentificação de dois fatores ativa Que aí ele te envia um código pro seu celular Via SMS, enfim Fica de uma forma mais protegida a sua conta, entendeu? Então aqui tem os dispositivos confiáveis O seu SMS, então o meu tá ativado ali Sempre que tem um novo login nesses Instagrams Ou em outro celular Eu recebo uma notificação na hora, entendeu? De icona aí, válida Então se você nunca fez essa autentificação de dois fatores Faça agora no seu Instagram E como vocês podem ver Ele tá rosa com branco Mas se você falasse que a Sabrina queria muito que ele ficasse preto com rosa Ou preto com vermelho Ou preto com roxo É simples Você vem aqui nas configurações Vem na própria configuração do seu Instagram mesmo Aqui embaixo Aqui é do Aero E aqui é do Instagram mesmo, tá? Vem aqui Vem em tema E escolhe a opção escuro Automaticamente vai ficar preto com rosa, tá bom? Se você não tiver essa função no seu celular Você pode baixar esse aplicativo Dark Mode Que é exatamente pra isso Você deixa o seu celular no modo escuro E automaticamente ele muda lá no Instagram Ou você vem aqui no seu próprio celular E vem aqui e muda pro modo escuro, tá? Mas por exemplo, eu gosto de usar o modo claro no meu celular Porém, às vezes eu gosto de usar o modo escuro no meu Instagram Então eu venho e faço dessa forma que eu mostrei, ok? E aí assim fica até mais bonito Fica até mais pá! E como tudo está mod Você pode baixar todas as fotos que você olhar no seu perfil Ou de outra pessoa Você consegue fazer o download Você também consegue fazer o download de vídeos, né? De lives Enfim, qualquer conteúdo do tipo Você consegue fazer também o download E o legal é que você também escolhe o tempo Por exemplo, aqui é um... É um IGTV, né? Então eu venho aqui Ah não, pera Eu quero vir pra cá já Ah não, pera Eu quero vir pro fim Então é uma das funções legais E também serve pra fazer o download Como eu falei pra vocês E nos stories também Então eu posso vir aqui nos stories Sei lá Vou vir aqui nos stories da K mesmo Ah, gostei dos stories dela Sei lá, essa dica é muito legal Quero baixar Vem nos três pontinhos aqui E você faz o download Outra opção bem legal É que você consegue baixar áudios e fotos Sabe aquelas fotos que as pessoas te enviam Que tem timer, né? Que logo ela desaparece Você não consegue ver de novo Aqui você consegue baixar E também consegue baixar os áudios Então é só você clicar Na setinha aqui embaixo Que eu já cliquei E já foi feito o download Isso aqui é um áudio que me mandaram Então eu consigo fazer o download também Então vale bastante a pena Vou só mostrar pra vocês aqui Vou aqui nos stories Só pra vocês verem que tá tudo certo Ó, tem aqui publicação Stories Reels Ao vivo Tudo certinho Tem as funções aqui Ó, todas Tem os filtros Funcionando normalmente Ó, tirando a fotinha aqui E está assim Então Tá tudo certinho As fontes Tudo funciona Normalmente Tá Agora Ah tá, peraí Eu esqueci de mostrar essa função também Que hoje em dia já tem no próprio Instagram Que no caso não está aparecendo aqui Que é É de colagens Mas eu vou explicar pra vocês Como ativar, tá Aqui não tá aparecendo, ó Você vai pressionar essa casinha aqui Tá Pressiona a casinha Pressionando a casinha Vai carregar E vai te abrir as opções Do desenvolvedor Você vai clicar aqui, ó Em Modife Quick Experience Clicou Você vai escrever aqui Stories Gallery Sticker Ok Aqui tá desativado Você vai ativar Ativou? Depois de ativar Você fecha o aplicativo Abre novamente Vai lá no seu Instagram Vou tirar a fotinha aqui Nos seus stories Quer dizer? Vou tirar a fotinha aqui Tirei Abrindo Automaticamente já aparece Um novo recurso aqui Que é o de colagens, tá Aí você pode colar o que você quiser Serve pra vídeos e fotos Porém, se eu não me engano O vídeo ele fica sem áudio Dentre outros recursos que você pode ativar Você vai pressionar aqui também A casinha Vai vir depois em Modife Quick Experience Série de novo Vai escrever aqui 60S Automaticamente te abre essas funções E você vai ativar a primeira função E a terceira função Depois você vai fechar o aplicativo E abrir ele novamente E aí você vai agora arrastar Pra poder fazer uns stories Por exemplo, ó Arrastei Vai vir aqui, ó No Reels Começar E automaticamente, ó Você tem agora a opção de Reels De 30, 15 e 60 segundos Pra quem não sabe O máximo é 15 segundos Então temos agora 60 com essa nova atualização Aqui no Instagram, tá? Então, outro recurso é legal E vindo aqui também Nas suas configurações Você vai vir aqui nos seus pontinhos Vai vir aqui em configurações Do Aero Insta Você tem muitos outros recursos Que alguns você pode usar E outros você não deveria usar Porque não é muito legal, tá bom? Então vamos lá O primeiro é esse aqui Lock Ele te dá a opção de você Criar senha no seu Instagram Então é bem legal Você pode vir aqui Você pode usar a digital Ou você cria uma senha mesmo Aqui seria com escrita E aqui seria com a digital Outra função Você vem aqui no geral E você desativar Essas duas primeiras opções Por quê? Aqui ele vai desativar os anúncios E vai ocultar os anúncios de compras Isso não é muito interessante Porque pode afetar a sua conta, né? E o próprio Instagram vai entender Que você não tá usando o aplicativo Enfim Você usar se você quiser Mas eu não recomendo Então por isso Eu vou deixar que os anúncios permaneçam E descendo mais aqui embaixo Você ativa essa opção Que é fotos em qualidade máxima Então você vem aqui, ó E ativa Pra justamente você ter suas fotos Com qualidade máxima Saindo, vamos em Stories A ideia é você ter IGTV na qualidade máxima Você pode também congelar Os seus Stories, ó Se ativar os Stories Não vão passar automaticamente Até que você toque a tela Tá? Então tipo assim Sabe quando acaba um Stories E vai logo pra outra pessoa? Vai pra outra conta? Então Você decide aí Também tem a opção De sempre reproduzir Stories Com áudio Também você pode remover As bordas pretas Dos seus Stories, né? E se essas partes aqui Suas não tiver ativada Ativa também, tá? Que é tudo pra melhorar A qualidade dos Stories Do Reels E do IGTV Descendo aqui, gente Vocês vão ter muitas outras funções Aqui na opção de download Tem opções de privacidade Tá vendo, ó? Uma coisa que eu não recomendo vocês Que é ocultar visualizações de mensagens Ocultar o digitando Esconder visualizações dos Stories Tudo isso aqui, ó Isso aqui é pra esconder Que você tá na live Todas essas opções São opções legais São Porém Faz com que o Instagram Entenda que você não tá usando O aplicativo Consequentemente Você fica com seu engajamento Com problema Digamos assim Então se vocês quiserem usar Esses recursos Pra esconder coisas Né? Das pessoas Usa Mas vem aqui depois E desativa, tá? É isso que eu recomendo Porque se não Pode dar problema depois Pra sua conta E vocês vão Não vão entender o porquê É devido a essas funções Tá? Então deixa tudo desativado Também tem a opção aqui de privacidade Tem geral Na Stories Tem o Feed Tem outros recursos aqui, ó Pressione pra dar Zoom Sempre reproduzir vídeos com sonhos Ocultar publicações de curtidas Enfim Tem vários recursos Que vocês podem Ler com calma E decidir o que você quer ativar E o que você não quer ativar Basicamente são essas As novidades Aqui do Instagram E recursos que vocês podem usar De boa E que valem muito a pena Tá bom? Lembrando que o link Tá na descrição do meu site E quem usar Escreve aí Aero Insta Hashtag Aero Insta Pra eu saber que você vê até o final do vídeo Ok? E aí? Vocês curtiram? Gostaram das novidades? Lembrando que Você pode Talvez Baixar uma cor Em cima da outra Mas normalmente é melhor você Excluir o Instagram Por exemplo Rosa E baixar o rosto Tá? Porque talvez se você baixar o rosto Em cima do rosto Pode ser que dê problema Porém se você quiser mudar a cor Você faz isso E se você não quiser mais usar o aplicativo É só você excluir Do seu celular Que não tem problema nenhum Tá? Então só ressaltando essas coisinhas Porque sempre tem essas perguntas Os emojis não vêm junto É somente em questão de qualidade Tá? Quanto aos emojis Se você quiser ter os emojis Também do iPhone No seu celular Você tem Eu tenho né Dois vídeos aqui no canal Que eu indico do sistema Da forma do Zephont E tem também Sem o Zephont Tá? E tem também Atualização Dos emojis Do iOS 14 Então você pode também Conferir esses vídeos Pra vocês que querem Ter os emojis também No estilo do iOS Não esquece de deixar o like do dia De se inscrever E é isso Fique com Deus Um grande super papo Beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Ah Lembrando que o link Tá na descrição Do meu site Pra vocês conferirem Tudo que eu falei No vídeo de hoje Ok?